Três meses se passaram do duelo contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, aqui mesmo no Estádio Beira-Rio, no segundo jogo, na eliminação. Naquele confronto com o Juventude, o Inter foi muito inferior no jogo lá em Caxias e aqui. E perdeu só nos pênaltis. Perdeu só nos pênaltis. Uma eliminação inadmissível, e aí eu tô falando para o clube, que já havia sido eliminado no ano anterior para o Caxias. Com o Mano Menezes, mas o trabalho teve continuidade. E aí você sabe o que aconteceu no meio do caminho, nesses últimos meses. O Inter não engrenou. E hoje teve o Juventude pela frente de novo. O Juventude do Roger Machado. O Juventude que tem um investimento, eu vou chutar aqui, cinco vezes menor que o do Internacional. E que hoje, aqui no Beira-Rio, jogou com a dupla de zaga reserva. E o resultado? Vitória do Juventude. Ou seja, pioramos em três meses. E se pioramos em três meses, o que que precisa ser feito? Precisa ser feita a mudança. Vamos esperar sábado, então, para ver o que que acontece. A camisa do Inter pesada. Quem sabe uma individualidade de reserva, uma individualidade consiga superar o Juventude lá. Fazer um gol, levar para os pênaltis, vir a classificação. Negativo. Não tem que esperar absolutamente nada. A direção do Internacional precisa tomar uma medida imediata, que é a demissão do treinador. Hoje, eu estou gravando às nove da noite, antes da meia-noite tem que ter um comunicado oficial demitindo o técnico Eduardo Kulder. Que até a última semana, até o jogo contra o Vasco, pelo menos tinha entrega e a gente via ele envolvido. Agora, nem isso. Nem isso. Apático, amorfo, sem atitude e tentando fazer uma substituição para resolver o jogo, durante dez minutos ou quinze minutos depois de tomar um gol para o Juventude aqui, a troca que ele fez foi colocar o Alário em campo e rezar pela Nossa Senhora do gol cagado. Que até veio, depois de ter defendido o pênalti, o Inter defendeu o pênalti, o Antony defendeu o pênalti, e depois de outras três ou quatro oportunidades claras do Juventude no jogo. Foi isso que aconteceu. Foi só isso que aconteceu. E nada mais. Então, meus amigos, o presidente Alessandro Barcelos precisa decidir. Ele precisa decidir se ele é amigo do Kulder ou se ele representa essa torcida aqui que está cansada. Ou vamos esperar até sábado para fazer mudança? Acreditar no quê? Agora é o momento de agilidade para trocar o comando. Não há mais o que fazer. No jogo de hoje aqui, o Inter que foi o mais do mesmo. Pelo menos o Wanderson teve algumas vitórias pessoais, algumas jogadas individuais, nas quais ele passou pelo adversário, mas também não teve conclusão. O Juventude foi melhor de novo. O lugar mais confortável hoje, no Rio Grande do Sul, com essa friaca toda, foi o campo de ataque do Inter. O campo de defesa do Juventude. Onde em nenhum momento, em nenhum momento, a zaga reserva do Juventude teve pressão. Não existiu pressão no jogo de hoje aqui. O Inter jogando em casa. Não teve pressão. O Inter não tem força. O Inter não tem torque. O Inter não tem absolutamente nada. Não tem combinação de jogada. Fica lá o Enner Valencia na frente, trombando com os zagueiros. Alan Patrick sem inspiração. O Wesley hoje parecia que estava com frio. Um time desorganizado que escapou de uma golhada aqui no estádio Beira Rio. É esse o cenário. Não existe outro cenário. Se não é o Antony pegar um pênalti e fazer outro milagre, e se não é o Gilberto jogar para cima, o vexame aconteceu hoje aqui. Hoje o Inter ia ser goleado, hoje, aqui no estádio Beira Rio. Mas pode ser goleado no final de semana, se continuar assim, com esse marasmo. Ou vocês acreditam que o Magrão, o Felipe Becker, o presidente Alessandro Barcelos vão conseguir chacoalhar o vestiário em três dias? Coisa que não fizeram em três meses. E a gente vai acumulando fiascos contra Juventude no gauchão, Real Tomaiapo e um grupo de Copa Sul-Americana com três timecos, com outros três timecos que o Inter não conseguiu passar em primeiro. E vai ter que jogar um playoff ainda. Bom, quem sabe a gente consiga salvar a Sul-Americana, mas não do jeito que está. Meu respeito ao técnico Eduardo Kulder pela entrega que ele teve até o final de semana. A entrega no dia a dia, aqui à beira do gramado. Hoje, ele largou. Hoje, Eduardo Kulder largou. Não largou oficialmente ainda. Por quê? Será que tem multa recisória no contrato? E o presidente por que não muda? Pela amizade que tem? Pelo fato de Kulder ter declarado apoio à sua candidatura? Ou ele abraça o seu amigo? Ou ele abraça a torcida? Quem colocou ele no poder por mais três anos? A decisão é exclusiva do presidente Alessandro Barcelos. Demitir o departamento de futebol até sábado para dar uma desculpa para a torcida e tirar o sofá da sala. Demite todo mundo. Porque o trabalho naufragou. O que a gente acompanhou hoje aqui foi a falência de um time de futebol. O que a gente vem assistindo morrer nos últimos meses. E vai tentando. E eu vou jogando para cima. E vou tentando. E de outro lado a torcida vem no Beira Rio e apoia contra o Vasco. E apoia aqui de novo. E a resposta dentro de campo é essa que a gente está vendo. Então, a mudança precisa acontecer. Quem vai ser o técnico do Inter no final de semana contra o Juventude? Que sejam criativos. Que busquem. Como fez aí o Cruzeiro. E que está com um técnico aí que está fazendo um grande trabalho. Ou tenta alguma coisa diferente daquilo que já foi feito. Busca uma alternativa. Com o investimento que foi feito neste ano. Não há explicação alguma para o desempenho que tem o time dentro de campo. Não há. A mudança precisa acontecer de forma imediata. Para que um novo fiasco, uma golhada. O Inter corre risco de ser golhado para o Juventude no final de semana. É isso. É esse o cenário que foi construído por quem comanda o clube.